Minha mãe me perdoa por eu ser bandido Chapa na bobina, não dei valor a vida Era feliz e não sabia Hoje privado do mundão, longe da minha família Minha mãe, tudo começou primeiro 5x7 Eu era pivete, porém inteligente Cresci na favela B, inclusive ela gostava do verde Fazia minha mente papo quente Na criminologia, vivendo, aprendendo Entre altos e baixos, ganhando e perdendo Minha mãe falava, filho, tenha calma Nessa vida tu pode acabar morrendo Eu não ouvi minha mãe, conselho era bom Por isso se comunico, minha alma do céu, meu corpo na terra Sente palmo do chão e a saudade vem Machuca minha família Graças a Deus deixei herdeiros, um filho, uma filha E só resta lembrança, até parece que é mentira Minha mãe me pelouro gritando, meu filho, vou tá pra sua família Agora é tarde mamãe, hoje sei como é Trombejo é gago, Vinicius, Renan também dedé Peixe e os olhos pisei na nuvem branca de Deus Olhei pra baixo pro caixão, aquele era eu Para os seus abalados, meu corpo perfurado Covardemente assassinado, maldito fardado Um anjo Gabriel, que veio me buscar Pra uma viagem longa, pra nunca mais voltar Arcanja apareceu, Miguel desceu também De chamar-lhes da vida jovem, que vem por bem Mas eu não entendi, que esse bem me fez mal Saudades me corrói, Paulinho da capital Minha mãe, tudo começou primeiro 5 ou 7 Eu era pivete, porém inteligente Cresci na favela, becos e viela Gostava do verde, fazia minha merda de papo quente Na criminologia, vivendo, aprendendo Entre altos e...